No caso da avenida Flávia Wanzeler, a Flávia Wanzeler vinha no domingo à tarde. Aliás, domingo é despoliciado, Teresina. Fatalmente eu peço os meus filhos para não sair de casa no domingo. Porque a polícia pensa que no domingo ninguém sai, ninguém faz nada. Só tem uma blitz lá na avenida lá de casa para pegar trabalhador que está com a moto atrasada. O restante não tem polícia na rua. O domingo é despoliciado, é outro equívoco da nossa segurança pública, mas que vai consertar. Após três meses de lá, o latrocínio da Flávia Wanzeler tem agora uma resposta. Não foi por acaso, Matheus Oliveira. Vamos à primeira parte da matéria. Se nós vamos acompanhar a primeira parte, que a gente vai relembrar esse caso que aconteceu no dia 12 de fevereiro desse ano, aonde essa jovem de 23 anos perdeu a vida. Os detalhes aqui na tela do Ronda Nacional. A estudante de medicina Flávia Cristina Wanzeler Sampaio foi vítima de latrocínio no dia 12 de fevereiro deste ano. A jovem estava neste carro, ao lado do namorado, quando de repente foi abordada por criminosos em outro veículo. O crime aconteceu em uma tarde de domingo. De acordo com as informações da polícia, o objetivo dos criminosos era roubar o carro aonde estavam as duas pessoas, Flávia e o seu namorado. Em um princípio de reação do rapaz, os criminosos acabaram atingindo a jovem, que morreu a caminho do hospital. A Flávia era uma pessoa que só pensava em fazer o bem às pessoas. Então, como eu já falei algumas vezes, a Flávia fazia medicina para ajudar. Ela não fazia medicina para querer ganhar dinheiro para enxergar a fazenda, ela queria fazer o bem. Porque Flávia era uma pessoa amiga, dada, do coração bom. Flávia era uma pessoa muito amável. Em um trabalho rápido de inteligência das forças de segurança, a polícia conseguiu prender os três primeiros envolvidos no crime. Foram eles, Biel, Ceará e Macapá. Cerca de três meses depois, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa chegou até os dois últimos envolvidos no crime. Gustavo Soares Santos, preso no bairro Acarap, na zona norte de Teresina. E Eduardo Gomes Lúcio, vulgo Dudu, preso no Matadouro, na última quarta-feira. Polícia descobriu que não foi por acaso. Havia uma quadrilha especializada em tomar carros de assalto para cloná-los e assim vender ao Ceará e ao Maranhão. Como é que é clonado? Por que ele queria aqueles modelos? Porque tinha carros com aqueles modelos clonados com documentação para esquentar o carro em outro estado. Já já o Mateus vai trazer assim. E o Mateus vai trazer assim. Então...